A pedido delas é o Enid Falcão E o Luan, papai, cê tá ligado E no beat, no caso baixo Os gás da Coca-Cola remanecem Eita, então se liga que ela veio pra lacrar Pois quando ela dança ela não quer mais parar O coisa é certo e ela manda coração Pra trás inimiga fica de cara no chão Vixe, baba e luvinha que essa mina tira braba E fico olhando ela da sequência de zaga Vim na bunda e zaga Oi, quicabundo e zaga, zaga E trava a bunda e zaga, 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 zaga Vim na bunda e zaga O quicabundo e zaga, zaga E trava a bunda e zaga, 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 zaga As inimiga com inveja porque não sabe descer Tá achando ruim, corta o pulso, bebê As inimiga com inveja porque não sabe descer Tá achando ruim, corta o pulso, bebê Pipi na bunda e zaga, o Kika bunda e zaga, zaga E trava a bunda e zaga, 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 zaga Pipi na bunda e zaga, o Kika bunda e zaga, zaga E trava a bunda e zaga, 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 zaga Eita, então se liga que ela veio pra lá cá Pois quando ela dança ela não quer mais parar O close é certo e ela manda coração Pra as inimiga fica de cara no chão Vixe, baba e bluvinha que essa mina tira braba E fica olhando ela da sequência de zaga Pipi na bunda e zaga, o Kika bunda e zaga, zaga E trava a bunda e zaga, 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 zaga Pipi na bunda e zaga, o Kika bunda e zaga, zaga E trava a bunda e zaga, 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 zaga As inimiga com inveja porque não sabe descer Tá achando ruim, corta o pulso, bebê As inimiga com inveja porque não sabe descer Tá achando ruim, corta o pulso, bebê Pipi na bunda e zaga, o Kika bunda e zaga, zaga E trava a bunda e zaga, 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 zaga Pipi na bunda e zaga, o Kika bunda e zaga, zaga E trava a bunda e zaga, 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 zaga E aí, Luan? Vamos botar pra cima, moleque Essa já foi esse falco, cê tá ligado Quinto até a 97.6 board Tchau! Legenda Adriana Zanotto